A Polícia Civil do Maranhão, através da 16ª Delegacia Regional de Bacabal e o 3º Distrito Policial de Caxias, deram cumprimento ao mandado de prisão relativo à sentença penal condenatória da 2ª Vara Criminal de Bacabal em desfavor de Salustiano Moraes da Conceição. Foi uma operação conjunta com a Polícia Civil de Caxias. Esse sujeito praticou um assalto aqui na cidade e foi julgado e condenado pelo juiz da 2ª Vara aqui de Bacabal. Expediu esse mandado de prisão e nós passamos a investigar o paradeiro dele. Descobrimos que ele estava na cidade de Caxias, que havia sido preso recentemente e havia sido libertado. E nós repassamos essa informação para o pessoal de Caxias, para a equipe da Polícia Civil, que na manhã de hoje conseguiu prender esse indivíduo conhecido como Salustiano. Praticou um roubo majorado, um assalto aqui na cidade e já tem uma sentença definitiva, ou seja, não é uma prisão mais temporária, é uma prisão com uma natureza condenatória. Foi no ano de 2008, mas ele só foi julgado recentemente e estava foragido desde então. Obrigado. Obrigado.